Boa noite, turmada. Tudo bom? Me chamo William Albano. Fui um dos mentorados pelo Gabriel. Conheci o Gabriel pelo YouTube, um tempo que eu estava buscando aquela independência financeira. Hoje eu tenho empresa, mas como muitos sabem, é a fábrica de imposto. Onde o governo mais suga é nos impostos do povo brasileiro. Então eu acabo tentando buscar um caminho alternativo. E nessa daí, por um conhecido, eu comecei a buscar conhecimento na bolsa de valor. E nenhuma dessas minhas buscas aí estava sem norte, sem caminho para percorrer. Sabia a direção correta para onde ia. Buscando média móvel, vários indicadores que, como todo mundo sabe, o indicador é atrasado no que ele demonstra. Quando ele mostrou alguma coisa para ti, aquilo lá já passou. E nessas pesquisas no YouTube eu acabei conhecendo o Gabriel. Logo de cara, já me interessei. Por quê? Por que me interessei? Nos vídeos dele, ele é muito claro e objetivo naquilo que ele quer transmitir para as pessoas. Ele demonstra ser uma pessoa honesta e que quer o bem e quer ajudar o próximo. É isso que eu vejo do Gabriel. O Gabriel é um cara que ele poderia estar muito bem com o conhecimento que ele tem. Ele poderia estar muito bem aí cobrando seus 5, 3 pilas, 5 mil aí, por um curso que ele vai lançar. Né, Gabriel? Pelo excelente curso que ele vai lançar, com certeza vai ser top, né, cara? Então, assim, poderia estar cobrando ou não. Quantos que ele está cobrando aí, rapaziada? 190 reais. Então, assim, ó, não tem como comparar esse rapaz com os demais que tem aí no mercado, que vende curso. Como ele falou, eu não vivo de vender curso. Eu não dependo do curso. Estou fazendo isso para ajudar vocês. Essas são as palavras do Gabriel, que eu ouço muito. E realmente o cara só quer ajudar. E isso ele faz na mentoria. Ele, muito claro, como eu falei, muito claro e objetivo, ele fala na mentoria os pontos que você errou, os pontos que você acertou. E para bem, misa, mas também te puxa a orelha. Como alguns amigos já fizeram depoimento falando, quando eu faço o que o Gabriel nos ensina, eu ganho. E quando eu invento, eu perco. E nessa hora aí, o cara puxa a tua orelha. Porque, lembra, eu não te ensinei isso daí. Então, fica a dica, rapaziada. Faça a mentoria. Busque conhecimento com quem deseja transmitir conhecimento. O que acaba acontecendo no mercado hoje de venda de curso? O cara quer tua grana. Ele não quer que tu aprenda. Então, acaba se tornando muito complicado para quem está iniciando conseguir algum resultado. Nem digo consistência, mas algum resultado que lhe traga já uma certa satisfação. Como muitos aí, eu já quebrei muitas contas. Recentemente, quebrei conta também, porque eu sou iniciante nessa área. E minha vida não depende disso. Então, isso eu faço nas horas vagas, durante o trabalho, às vezes quando tem um tempinho. Mas, assim, temos que fazer muito replay, estudar bastante, rever, rever e rever e rever os vídeos que o Gabriel coloca gratuitamente no YouTube. São materiais de excelente qualidade, então, basta nós queremos algo mais e buscar isso daí. Então, fica a dica. Faça a mentoria que não fez ainda, que com certeza só vai agregar para você. Sempre vai ter os pós e os contras, mas tenho certeza que só você vai ver os pós mais do que contra nisso daí. Então, fica a dica. Faça a mentoria e esperamos o curso tão esperado por todos aí do Gabriel Pinotti. Beleza? Forte abraço. Tudo de bom para todos aí. E aí E aí E aí E aí